Muito bem, isso, alguém já acompanha. Essa música, o compositor é o Toninho Mesquita, tá? Olha, Nilce Nando! Vamos lá, vamos lá. Me ligou mais uma vez às duas da manhã Só pra me fazer pensar que era uma fã Escondendo a paixão na ligação anônima Eu sei bem, era você chamando atenção Eu conheço as batidas do seu coração No escuro do teu quarto, assim tão platônica É você na madrugada só por desaforo Numa ligação privada pra incomodar meu namoro Que você chora de saudade Sente a minha falta Eu já tô sabendo Que anda falando na cidade Que tá desamparada E tá doendo Que amargoa rendimento E que anda sozinha nos bares bebendo Enche o copo se tiver vazio E não pense que eu tô sendo frio Tô nem aí se tá sofrendo Eu sei bem, era você chamando atenção Eu conheço as batidas do seu coração No escuro do teu quarto, assim tão platônica É você na madrugada só por desaforo Numa ligação privada pra incomodar meu namoro Que você chora de saudade Sente a minha falta Eu já tô sabendo Que anda falando na cidade Que tá desamparada E tá doendo Que amargoa rendimento E que anda sozinha nos bares bebendo Enche o copo se tiver vazio E não pense que eu tô sendo frio Que você chora de saudade Sente a minha falta Eu já tô sabendo Que anda falando na cidade Que tá desamparada E tá doendo Que amargoa rendimento E que anda sozinha nos bares bebendo Enche o copo se tiver vazio E não pense que eu tô sendo frio Tô nem aí se tá sofrendo 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 Tô nem aí se tá sofrendo